Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto. Bem-vindos ao Minuto do Minho. Vive-se por estas alturas do ano a grande rumaria do São Bento da Porta Aberta. Ontem foi dia de grande peregrinação e hoje o Diário do Minho titula São Bento promove inclusão dos migrantes e refugiados. A mensagem que Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, deixou na Eucaristia, a que presidiu. Depois, em baixo, empresas associadas à Associação Empresarial de Braga produzem 3% do PIB português. E depois uma boa notícia do Hospital de Braga. O Hospital de Braga vai melhorar as condições do tratamento de arritmias. Estas e mais notícias na sua edição de hoje do Diário do Minho, num quiosque perto de si ou então nas redes sociais. Tenham um bom dia e já agora um bom feriado.